e salve galera beleza bem-vindos a mais um vídeo de circus electric galera no vídeo passado a gente tomou uma surra do robôzão eu pensei que a gente tivesse perdido o rock e o e o outro personagem que tava com a gente acho que era a ivone não até esqueci qual era o personagem que tava com a gente no grupo mas não tá todo mundo aqui mano todo mundo vivo inclusive eu já botei eles para fazer missão eu botei alguns para fazer espetáculo e vamos fazer história talvez tem como botar os cara do xp aqui o pando de nível vambora e ainda não é tudo mas eu não vou ser a pessoa favorita do edward depois dessa história é só por que não ficar aqui no circus onde é seguro make him squirm from aqui só por direita confrontação que mr edwards me diz o que ele sabe sobre o maddening então eu estou indo para o circus só um diferente você pode não ter conhecido seu pai amy mas isso é meu irmão que eu senti em você não caramba conseguimos né tem uma batalha aqui né aparentemente doutores das tocas a gente devia fazer essa batalha não devia a gente terminou de fazer aqui a gente devia revisitar os mapas tem como né a cápsula do tempo restaurar bairro e será que a gente deveria tentar fazer doutores das tocas vamos tentar fazer isso aqui e ver o seis do fio otto queen nossa mano só personagem nível alto cara e olha acho que a gente enfrenta esses caras numa boa sinceramente sai palhaço deixa eu pensar aqui robert vai na frente é claro você vem aqui o indiano agora em qual postura já não sei qual que é melhor para o indiano acho que a terceira a quarta é melhor terceira qual será o personagem de dano Winston será que eu consigo mano derrotar esses doutores vambora ae simbora essa luta promete ser uma luta horrível tá galera vamos usar o anel de fogo aqui eles eles são todos médicos é a mesma classe dão dano que é isso cara ae 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 ahn forçar um alvo atacar outro não vamos tirar a iniciativa deles ae usar o bonequinho pra prejudicar os que estão atrás e Hum, eu não sei quem eu ataco, sinceramente Vamos dedantar o debuff Ou ali, redução de dano, beleza Por que que eu fiz isso? Pra poder bater nele Tira a devoção dele Eu devia ter usado o anel de fogo, mano Sinceramente, o anel de fogo teria sido melhor Nossa, caralho, crítico, sangramento, nossa Mano, o que que tá acontecendo aqui? Hum? Meu Deus do céu, controlou o grandão Simbora, mano Tomara que essa luta não seja tão horrível quanto parece Erro médico Nossa Nossa, olha o tanto de vida Ih, olha o tanto de vida que arrancou, cara Tá louco? Ahn Minha dor Você ganha Beleza, vamos apanhar um pouquinho pra curar os amigos Sério, eu criei todo o gordão, mano Será que consigo fazer um cara atacar o aliado? Certo, o maluco Droga Pariu Nem sei por que eu tentei fazer isso Normalmente nunca dá certo essas habilidades Não sei por que eu tentei fazer isso Meu Deus do céu Aí, vambora Galera, eu perdi as contas Quantas vezes eu Iniciei essa batalha, tá? Tipo, ela é muito escrota essa batalha Ou eles vão dar muito dano na gente Ou eles vão simplesmente Ou eles vão dar muito dano na gente Ou eles vão morrer rápido E aí um deles vai entrar em fúria E vai executar um personagem com uma porrada Se esse gordão tivesse sido controlado E tivesse batido no ventríloco Era capaz do ventríloco morrer Tão forte que esses inimigos são Eles ficam fazendo a mesma coisa toda hora Porte final, erro médio Porte final, erro médio Só é chato pra caramba, sabe? Vamos ficar usando o debuff neles Atenuando a Precisão deles Vamos só bater Não tem muito o que fazer aqui não Pelo menos um deles tem que morrer E rápido Olha isso, mano Olha o crítico Ela tem 49 de vida Ele tem 42 Às vezes a gente tem que curar Quem tem menos vida Pra gente não se ferrar Olha lá Deu crítico no cara Que só tinha Deu crítico no cara Que tinha pouca vida Boa, fizemos o cara fugir Meu Deus do céu, mano Esse cara vai morrer Não tem atadura pra ele não O ilusionista vai morrer Cara, eu tô tentando usar esses personagens, galera Tô tentando usar o ilusionista Ilusionista não Ventríloco Mas eles são horríveis Eles não dão dano Tô tentando usar esses personagens Sinceramente O Fakir A do fogo O fortão São os melhores Tudo o resto Pra mim Tá sendo uma bosta de usar Tá sendo tudo ruim Eu não gostei Eu não sou o teto Vou reduzir o dano que ela toma primeiro. Depois eu curo ela. Desse jeito, se ela apanhar, eu me curo também. Se esse cara matar ela, mano, eu vou ficar muito puto, cara. Beleza. A fúria dele não matou ninguém, por enquanto. Boa, gordão. Toma. É isso, mano. Caramba. Ganhamos um monte de item aqui, ó. Óculos. Precisão. Perdemos o Winston. Cara, não vou mais usar esses caras, não, mano. Dentríloco. Tudo horrível. O show foi uma merda, mas era só pra ganhar habilidade. Olha lá, o Winston morreu, foda-se. Impossível ganhou fama. Melhoria de estrutura, espetáculo. O que a gente pode fazer aqui? Ah, a gente não tem os recursos, né? Também não adianta. Vamos jogar com o nosso mágico agora, né? Acho que é a melhor coisa que a gente faz aqui. O que a gente pode usar aqui com o mágico? Reduzir a devoção do usuário. Acho que isso é muito bom. A Ivone tá com o tédio. Acho que eu vou levar ela na frente. Ivone, o mágico. Vamos logo dar início aqui, na moral. Pra gente poder ver o que a gente precisa fazer com a história primeiro, né? Vambora. Mecanique. Há até alguns anos, muitos identificavam essa área como Waterloo e Noroeste de South Park. Do entanto, o sucesso do circo do Mecanique deseceu tanta influência que os moradores começaram a se referir a essa parte de Londres simplesmente como Mecanique. Ok. É um pedaço do Império do Edwards. Ó, aqui a gente pode pegar XP. Hum, daria pra upar uns personagens aqui. Vamos lá. Peraí. Dá pra upar personagem aqui. Vamos pegar XP, vai. A gente upa o palhaço e o fortão. Pronto. Agora o fortão upado. Recupera tudo que ele tinha pra recuperar. Palhaço. Recupera também. Pronto. Upa isso aqui. Upa a cura dele. Você upa isso aqui. Upa isso aqui. Upa o pisão. Hum, nosso objetivo é lá na frente, cara. Nossa, mano. Circus Mechanique. É o final do jogo, galera. É praticamente o final do jogo isso aqui. Eu não sei se vale a pena vir pelo meio da cidade não. Sinceramente. A gente pode pegar um caminho gigantesco aqui. Pra cá tem mais cura, né? Nesse longo caminho aqui. Aparentemente. Aqui tá fechado, né? Aqui tá fechado também. Não tem como passar. Deixa eu pensar aqui quem a gente vai levar. Vamos botar os outros pra fazer, tipo, espetáculo. Vamos fazer esse carnival aqui. Hum, Ivone você vai fazer... Final. Não, pera. Tem essa mulher aqui, né? Essa mulher dá menos do que a Ivone. A Ivone é melhor. Hum... Você faz isso aqui. Você vem aqui. Tá todo mundo ocupado com alguma coisa, mano. Malhaço, vem aqui. Você faz isso aqui. Vambora. Eu acho que a gente devia levar o mágico, sinceramente. A gente devia levar o mágico no lugar da mulher aqui. Mas ela é tão forte, mano. Eu sinto que se a gente tira aberto, a gente perde dano. Vamos por aqui. Por fora da cidade, acredito eu, que seja a melhor opção. Putz, agora eu tô numa dúvida mortal, galera. Eu vou por dentro. De qualquer jeito a gente entra na cidade. Não tem escolha. Uma hora a gente vai entrar. E eu botei o palhaço na frente. Eu sou idiota. Eu devia ter colocado o palhaço atrás. Aê, vambora. Galera, eu tive um problema de fatal erro com esse jogo, cara. Mas é anos que eu não tinha problema de fatal erro jogando um jogo. Vamos buffar todo mundo. Meditação. Assim que eu finalizei uma luta, deu um fatal erro. Tomara que não aconteça de novo, sinceramente. Fica muito triste se acontecer de novo. Cara, 90%, 80%. Acho que eu acerto esse... Eu vou atordoar, vai. Eu podia ir pra frente com o personagem. Mas eu prefiro atordoar e buffar meditação nele. Vou matar de trás. Droga, ela não morreu. O anel de fogo não matou ela, cara. Que ridículo. Agora ela vai se curar, vai dar um tiro em alguém. Soldado, você tá de palhaçada, né, soldado? Ela não morre, essa mulher? Vamos provocar. Ela atirou no gordão, mano. Puta que lá merda, hein, galera. Mano, o que que tá acontecendo aqui? Vamos pra frente. Não preciso curar o gordão. Apesar de eu... Acho que é melhor curar mesmo assim. Pronto, a gente topa a vida dele. Anel de fogo aqui. A gordinha do canhão não morreu. A única que tinha que morrer é a mais chata, tá viva. Putz, fadiga, mano. O poder de loucura! Vou ter que buffar todo mundo, porque senão alguém vai fugir da batalha daqui a pouco. Olha o soldado morrendo. Com a bandeirinha na mão, engraçado. A gente tem que bater neles, mano. Vamos botar a meditação no palhaço. Morre não, palhaço. Não ouse morrer. Para de esnovar o indiano, mano. Porra. Único ataque que eu não podia errar, o cara errou. Vamos lá. Anel de fogo na segunda. A gordinha eu consigo matar com outra habilidade. As coisas me amam. Alguém quer jogar. Ae. Finalmente. Ae. 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 Minha velha pode mover as montanhas! E aí ela vai! Eu falei, eu vou perder esse palhaço daqui a pouco, mano. Beleza? O show foi bom demais. Caralho, cinco estrelas. O show foi do caralho. Todo mundo ganhou devoção. Uhum, mestre do picadeiro, blá, 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 blá. Ah, os personagens foram bem. Como é que ficou o dormitório aqui? Ahn, o palhaço sai. Você vem. Ou bota pra fazer show. É melhor largar ele aqui, mano. Larga esse Baltazar aqui até chegar a hora da gente usar ele, porque ele não consegue lutar. Pô, não dá pra fazer nada com ele. Vamos tirar geral do grupo aqui. Tira você. A Berta fica, o indiano fica. Acho que eu vou botar Ivone. E... Não, peraí. Vou botar Ivone na frente. E um ilusionista em terceiro, talvez. Ou um palhaço que dá dano. Palhaço que dá dano é melhor. Palhaço porradeiro é, tipo, muito melhor. Pronto, vai o palhaço porradeiro. Vai ser os personagens que eu vou usar a partir de agora. Os demais eu vou botar pra fazer show, mano. Matinê... Porro, vamos fazer show aqui. O que a gente consegue fazer aqui? Baltazar... Você sai... Baltazar... Baltazar precisa fazer show, mano. Aqui. Pronto. O Robert sai. Maria vem aqui. Bota esse outro cara aqui. Esse Benjamin. Esse é melhor tirar ele. Melhor botar o palhaço. Melhor botar o palhaço. Pronto. XP. Pipoca, não. Eu quero dinheiro. Pronto. Vambora. Segura a uma coisa. Os demais... Ahm... Quem sobrou aqui? Um pra você. Putz, tem que upar essa mulher. Ela está a nível baixa. Essa Silvia. Eu acho que é isso. Ficou um personagem sem nada para fazer aqui. Acho que eu vou tacar ele aqui. Pronto. O que tem aqui na frente? Jornaleiro. O pai gostaria de apreciar a publicação se nós pagamos o papo para atuar o circo. Estou me sentindo generoso hoje? Cata item no baú. Caralho, catamos muita coisa, mano. Aqui na frente agora... Aqui na frente agora tem uma entrevista. Vamos ver. Vamos falar do Dr. Mabry, o tio. Oli, por que? Ele parece bem importante, sendo os céus atrás da tecnologia que criou o circo eletrônico e tudo. Eu tenho certeza que ele preferiria que nós não discutimos com ele. Ele sempre preferiria que ele se abençoe a luz. O que é exatamente por isso que eu estou resorte a você. Ninguém trabalhou por tanto tempo com ele. Ninguém trabalhou com ele mais tempo. Assim como eu sei, ninguém conhece ele mais tempo. Bom, Barnum diria o outro lado. Ele só conheceu o outro lado. Mas ser morto faz o outro lado mais impossível, não é? Claro, o outro lado, o outro lado, o circo eletrônico existe é porque Barnum fell in love com Mabry's inventions. As you know, o 70s era o mais inventivo de década em history. Once the voice printed o manifesto em 74, o spark, como eles chamam ele, era lit. Anyone with a hint of scientific aptitude was advancing technology decades in a single night. And that's where Ollie's genius came in. The man had vision. While others improved lives through practical inventions. Light bulbs, sewing machines, chicken decapitators, what have you. Ollie focused on improving lives through entertainment. Yes, we've discussed this already. His inventions impressed Barnum enough to open a whole new show in London. De onde Ollie veio exatamente? Não estou familiarizado com a origem dele. Where did Ollie come from exactly? I am not at all familiar with his backstory. Esse Ollie é o cara que fez o circo e chamou ele para trabalhar, se não me engano. Nor has anyone ever asked, including me. You don't know where he comes from? The truth is, I've always valued the man's work more than the man himself. I didn't ever see him as a friend, really. Just a co-worker. A tool. A means to an end. That's a cynical way to put it, Amy. But not untrue, if I'm being honest. Hmm, fim da entrevista. Caramba, mano. A genius whose coattails you rode to circus-electric stardom without ever so much as asking what his life was like before he met you. Stunningly so. You're learning things about yourself through these interviews, aren't you? Dear Lord, Amy. Are you a journalist or my psychiatrist? I really am a selfish bastard, aren't I? I really am a selfish bastard, aren't I? Yeah, man, I think that he's a complex character, right? The character of the circus here. He's not so crazy, he's not so bad. He's a complex character like any other character, right? This item that's in her, it doesn't make sense. This item that's in her, it's in her, I'm going to take it. I'll put another item in her, in a moral. Pronto, diminuiu o dano que ela recebe. Esse item é bom. Vamos montar a última batalha, galera. Saideira do vídeo. Vou dar pra fazer mais uma batalha. Anel de fogo no segundo. Não, mas como que eu vou atacar um companheiro se eu não tenho... Eu não tenho nem habilidade de ataque na última fileira com esse personagem aqui. Fracassou o ataque dele. Sonou não. Posso provocar. Eu vou até fazer isso, mano. Putz, se buffou. Caramba, ninguém apanha naquele lado lá. Ninguém apanha do outro lado. Eles fizeram todos os... Os debuffs possíveis, tá ligado? Os buffs possíveis de defesa, ninguém apanha. Talvez eu consiga, tipo, mandar o policial embora. Caralho, que ele to... Talvez eu consiga, tipo, mandar o policial embora. E a healing light find you. Não estou se acostumado com isso. Não vou conseguir. Você tem suas defesas. Eu tenho as minhas. Agora! Eu tenho seu guarda-chuva. Eu tenho minha correntinha antes de chutar aqui. Alguém quer jogar. Não! Não deixe esse sorriso. Vou expulsar esse cara, mano. Menos 11%. Ele vai embora. Não deixe esse sorriso. Eu tenho isso. Esse cara com provocar está atrapalhando o grupo. Eu não estou conseguindo matar ninguém. Enquanto ele não for embora, a gente não vai conseguir lutar. Não! Não! Esquiva, provocar... Esse cara é escroto, mano. Bizarro esse inimigo aí Tem umas combinações de inimigo E se tu não acabar com eles rápido Já era Errou Só 3 de dano Pronto, posso bater Já posso bater uns personagens Fogo Ah, soldado indiano Fio o dedo da minha cara, ele, né? Fio da mãe Vou curar ela, vai Manter a vida alta Fio bem, não é? Fio bem, não é? Fio bem, não é? Hum, vou dar o máximo de dano que eu conseguir Hum, se eu curo ela, vou curar ela Tá na frente, cura Adios, muchacho Fúria, a fúria da donzela Nossa, você usou a fúria pra bater Pra usar isso aí Deve ter batido em mim Droga, não aplicou fogo nela Eu espero que você não se preocupe Bufa o palhaço Hum Cara, eu vou provocar Tipo, eu bufo o palhaço e provoco, vai lá Ela ativou duas fúrias Ela tá muito forte Você não vai mais atacar, não Nojenta Hum Um safanão bem dado Chega de esnobar meus soldados Porra, mano Molechata Que crueldade é essa sua? Hum Ela não vai bater, né Vamos só defender e bater nela 11, 18 14, 21 Morreu Aí, mano Caramba Beleza É, o show não foi tão bom, né Mas, caguei Aqui tem uma notícia sobre o gênio do circo Que é aquele doutor Quem quiser ler, pausa o vídeo Uhum Vamos continuar Palhaço pôr de nível Quem mais pôr de nível E aí, Pablo Um palhaço chamado Pablo É engraçado, né Esse é o palhaço DPS, pô É o nosso palhação que dá dano Acho que eu tô a fim de ficar levando ele nas missões Sempre o combo é ele E o indiano Pronto, cura Vamos ver as habilidades O indiano não precisa de habilidade upada, né Opa, isso aqui vai Será que é da postura? Hum Acho que não tem mais o que fazer, galera Aqui pra baixo agora é tipo Uma briga num boteco Um evento misterioso Vamos ver o que é aqui Eu encontro o Frederic Winston Star journalist E o principal rival do Linden Não é que meus companheiros Nesse Ele nunca foi bom E ele constantemente Critica o meu trabalho Ele evitou a morte Ao lado de mim Mas agora Ele se encontra Em uma posição mais precária Surpreendido Não é ruim O que é que eu tenho? Oh A gente afastou os caras E ajudou o cara Mesmo ele sendo escroto com a gente A gente ganhou o XP E E ganhamos Nosso ticket de saída, galera Eu tô indo aqui, mano No próximo vídeo A gente se encontra Beleza, então Like e comentário Se quiser fortalecer o canal E esse foi mais um episódio De Circus Electric Seguinte Esse aqui tá Esse aqui tá grande, hein Até a gente chegar No último boss Aqui e terminar Vai levar um tempão Talvez uns Quatro vídeos Não sei Bom, obrigado Por ter assistido, galera Muito obrigado E falou Pra quem fica E a pica